Parabéns Que este dia ser trepida Hoje estamos festejando Entre a família querida Cantaremos pra você Parabéns por toda a vida Mais um ano que se passa Esta data não posso esquecer Cantaremos com alegria Parabéns, parabéns pra você Música Neste dia você veio ao mundo Pra cumprir o seu destino Peço a Deus que sejas feliz E que viva sempre sorrindo Lhe desejo meu felicidade Siga em paz o seu caminho Parabéns, parabéns pra você Com amor e muito carinho Mais um ano que se passa Esta data não posso esquecer Esta data não posso esquecer Cantaremos com alegria Parabéns, parabéns pra você Neste dia você veio ao mundo Que Jesus lhe dê saúde, paz e harmonia Junto àqueles que lhes querem bem Música 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 Legenda por Sônia Ruberti